Vamos retomar a continuidade do primeiro bloco, que discute alimentação como um direito humano fundamental, desafios para sua garantia. E agora nós vamos ter a terceira fala, que cabe ao doutor Olímpio de Sá Soto Maior Neto, que eu convido aqui para compor a mesa, que discorrerá sobre o poder público e os desafios para a promoção e a garantia da segurança alimentar e nutricional. O doutor Olímpio é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos Humanos do Paraná, foi quatro vezes Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e da União, participou da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, é professor de Direito Penal e Direito da Criança e do Adolescente, uma grande referência nacional na luta pelos direitos humanos aqui no Brasil. Não vou resistir de dar um pequeno depoimento aqui pessoal de que há 14 anos eu integro o Ministério Público de São Paulo e logo que entrei tive a oportunidade de participar de um evento de formação na área do Direito da Criança e do Adolescente. Tive a satisfação de ali ter o primeiro encontro com o professor, com o doutor Olímpio, e depois acabei me tornando um militante da área, a gente acaba se envolvendo com os temas no Ministério Público e vai se tornando militante, e aí, depois quando me tornei militante, aprofundei meus estudos que eu vi o quão importante era o doutor Olímpio. Um último, uma última referência biográfica do doutor Olímpio, que eu peço a liberdade de compartilhar com vocês, é tão importante quanto o que ele produz teoricamente, é a coerência do que se fala e do que se faz. Como procurador de justiça lá no Paraná, por exemplo, em um caso recente, um caso triste, em que os professores do Paraná lutavam por melhores condições de trabalho e que houve uma agressão policial, o doutor Olímpio foi lá, ao lado dos professores, estava lá junto com eles para tentar diminuir a violência daquele ato, seguramente contribuiu para o que a gente chama de redução de danos. Então, é uma pessoa que tanto tem uma militância, uma produção teórica, influencia muita gente, mas, fundamentalmente, eu queria destacar a coerência entre o discurso e a prática, o que se faz, que para esse exemplo principal é um exemplo muito importante. O doutor Olímpio está com a palavra. Eu vi ontem, um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre detritos. Quando encontrava alguma coisa, nem cheirava, engolia vorazmente. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, mas não é o bandeira, o lixo. Meus cumprimentos a todas e a todos que participam deste evento de cidadania da Unicamp, a quem eu já elogio pela realização desse fórum. Peço licença para saudar, especialmente, o Paulo Henrique Arantes, meu companheiro das mesmas lutas no Ministério Público Brasileiro, e dizer da minha satisfação de poder estar aqui para discutir tema tão relevante, que é o direito humano à alimentação adequada. Eu, inicialmente, o tempo é curto, preparei alguns flashes aqui sobre o que eu deveria dizer. Mas, em primeiro lugar, acho que vale o registro. O que é que um promotor de justiça, um procurador de justiça do Ministério Público está participando desse evento? O Ministério Público, vocês sabem, tem as suas origens de patrocinador dos interesses dos reis e dos poderosos, mas, com o passar do tempo, especialmente o Ministério Público Brasileiro, passa ele a se constituir um legítimo defensor dos valores sociais mais significativos, dos direitos mais significativos para a sociedade. O marco desse processo evolutivo do Ministério Público, o marco fundamental, é a Constituição de 1988, que estabelece ser a instituição não só permanente e essencial à função juridicional do Estado, mas que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e a defesa do regime democrático, e aí que eu faço o destaque. Ou seja, aquela figura do promotor de justiça da área criminal, da acusação no processo penal, que muitos têm ainda como símbolo do Ministério Público, às vezes até o acusador sistemático, aquele que quer a condenação de alguém que até é inocente, sem embargo de que o Ministério Público continua desempenhando essa atividade importante na área criminal, e importante ao tempo que também direciona as suas ações, quando direciona as suas ações aos políticos corruptos, aos funcionários públicos peculatários, aos grandes faudadores do fisco, a esse tipo de criminalidade do colarinho branco, econômica, financeira, que é inclusive aquela que tem interferência na produção da criminalidade convencional, daqueles que às vezes experimentam condições reais de vida tão adversas, insuperáveis pelos meios tidos como legais ou legítimos, que acabam impulsionados no sentido da criminalidade. Essa criminalidade econômica financeira é que retira os recursos necessários para implementação de políticas públicas que poderiam garantir às pessoas hoje envolvidas na criminalidade, e o Brasil tem um índice extraordinário de pessoas, inclusive, que compõem a nossa população carcerária. Essas pessoas todas poderiam ter construído um outro projeto de vida, se não fosse a corrupção, se não fosse essa grande criminalidade econômica financeira, e houvesse a garantia para as pessoas, para essas pessoas, do exercício dos direitos elementares da cidadania. Mas, dizia eu, da importância do Ministério Público estar agora definido como defensor do regime democrático. E nós temos, nós, o Ministério Público, tem para si que defender o regime democrático na realidade brasileira importa em fazer opção preferencial em favor daqueles que se encontram afastados da possibilidade do exercício dos direitos dos direitos elementares da cidadania, do compromisso constitucional no sentido de priorizar a ação em favor dos marginalizados, daqueles que se encontram à margem dos benefícios produzidos pela sociedade. Especificamente no Ministério Público do Estado do Paraná, nós temos um centro de apoio operacional das promotorias e justiça de promoção dos direitos humanos, que tem três eixos, dentre eles a promoção da igualdade racial, a promoção da igualdade de gênero, e o enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, que trata dos direitos da população de rua, que atua no sentido da defesa dos povos e comunidades tradicionais, aí incluindo os indígenas, os quilombolas, os faxinalenses, os pescadores artesanais, atuação no centro de apoio em relação à implementação do sistema único de assistência social, enfim, são três eixos, dentre eles um eixo que trata especificamente do direito humano à alimentação adequada. Nós orientamos os promotores de justiça quanto ao tema e especialmente encaminhamos os materiais necessários, desde a instauração de um procedimento administrativo do Ministério Público, até modelos para a constituição do Conselho de Segurança Alimentar, da CAISAM, enfim, para a realização das conferências e atuação do Ministério Público, tem sido, junto ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e tem sido nessa perspectiva de que todos os municípios do Estado façam adesão ao CISAM, porque a adesão ao CISAM vai importar em possuir, então, lá naquele, em existir lá naquele município o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, a existência do CAISAM, que significa uma Câmara Intersecretarial, onde, para definição e implementação das políticas públicas dentro do próprio município, e a existência de um plano, de um plano municipal que trate também da matéria relativa à segurança alimentar e nutricional, plano esse que deve advir também de uma grande discussão com a própria sociedade, com a sociedade civil, através das conferências. Então, eu diria assim, nesse primeiro momento, contem com o Ministério Público, procurem o promotor de justiça, em tratando deste tema também. O promotor de justiça, para além de uma opção pessoal que ele eventualmente possa ter, ele tem o dever funcional, tem o dever da sua atuação profissional, de ter intervenção positiva no que diz respeito a implementação, estratégias e mecanismos para a implementação do tema pertinente ao direito humano à alimentação adequada. Em relação ao direito humano à alimentação adequada, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens faz previsão de 1948, depois a previsão também no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, inclusive com o comentário geral número 12 da ONU, tratando especificamente disso. No Brasil, nós devemos destacar, no contexto do ordenamento jurídico, a alteração que houve na Constituição Federal, através da emenda número 64, exatamente para incluir de forma expressa o direito à alimentação no contexto dos direitos sociais. E depois, na sequência, a lei de 2006, que cria, aliás, antes, que é essa alteração constitucional de 2010, que cria a lei orgânica, que trata do direito à alimentação. Eu quero fazer um registro, e acho que isso já foi feito, mas vale destacar também, até pela participação destacada da sociedade civil, da sociedade civil organizada, o programa Fome Zero, que o Betinho simbolizava, pela importância que foi retirar da invisibilidade, aquilo que era tão terrível e tão trágico para a realidade brasileira, da existência de mais de 28 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Faço também a menção, pela importância, e eu quero fazer algumas, aproveitar-se disso para alguns paradigmas com a área específica da segurança alimentar, para dizer que, na Constituição Federal, o artigo 227 da Constituição, quando tratou da infância e da juventude, já havia previsto o direito à alimentação. O artigo 227 da Constituição significa a incorporação da chamada doutrina da proteção integral a favor da infância e da juventude, que tem como tese fundamental a proposta de que incumbe a lei assegurar às crianças e adolescentes a possibilidade do exercício dos seus direitos fundamentais. E também da Constituição Federal, da área da infância e da juventude, vem o princípio da prioridade absoluta, que pode ser traduzido no que é mais importante, na preferência quando da formulação e da execução de políticas públicas e a destinação privilegiada de recursos para a área da infância. Eu disse que dá para fazer um paradigma, porque eu também tenho para mim que o tema relativo ao direito humano à alimentação deve ser tratado com prioridade absoluta. na formulação e na execução de políticas públicas. Ele é o que aproxima o ser humano ao princípio da dignidade, ao princípio da dignidade humana, que é norteador, é o princípio fundamental na República Federativa do Brasil, e com raciocínio alimentar, porque ninguém exercita os outros direitos se não se der garantia da alimentação, da alimentação adequada. Ele é essencial para que se possa ter saúde, ele é essencial para que se possa ter educação. Eu estava pensando nisso agora e há pouco me lembrei de um dos eixos lá do nosso centro de apoio, é um projeto que se chama Ministério Público Social, que é a aproximação da instituição aos 20 municípios com menor índice de desenvolvimento humano do Estado do Paraná, onde, enfim, a intervenção do Ministério Público nessa perspectiva de implementação de políticas públicas, de resposta por parte do poder público, a situação experimentada por essas populações vulneráveis. E nós estávamos tratando do tema do direito à educação, o direito à educação, uma educação de qualidade, e, enfim, no momento dos debates, vem uma professora, pede a palavra e diz, olha, eu também gostaria de propiciar aos meus alunos a educação de qualidade, mas eu quero lhe dizer, isso ocorreu no Vale da Ribeira, e é bom citar, porque aquilo que acontece do lado de lá do rio é o que acontece do lado de cá do rio, no estado de São Paulo, e essa professora dizia, mas os meus alunos fazem a primeira refeição do dia durante o intervalo do recreio. Eles chegam aqui na sala de aula sem se alimentar. Enfim, foi um choque para todos nós, a identificação, e depois fomos verificar, era um número significativo de que a gente quer que o sistema educacional seja espaço, que se garante o ingresso, a permanência e, principalmente, o sucesso das crianças e adolescentes, e elas chegavam lá sem alimentação, ficando aguardando o recreio para poder se alimentar pela primeira vez. Enfim, a intervenção daí, o resultado da audiência pública foi estabelecer lá no estado do Paraná, nas escolas estaduais, a entrega já de uma merenda, quando eles chegam na escola, e quando saem também, no momento que saem da escola, fazem mais uma, tem mais uma merenda oferecida pelo estado. Enfim, mas eu usei o exemplo para dizer que o direito à alimentação adequada é fundamental para a possibilidade do exercício dos outros direitos. Na área da infância, o Paulo Henrique sabe bem, nós sempre tivemos duas grandes bandeiras. O lugar da criança é a família, que é a principal agência de socialização do ser humano. O lugar da criança é a escola, que é, como prevê o texto constitucional, o espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e, principalmente, de preparo ao exercício da cidadania. E nós acrescentamos uma outra bandeira, dizendo que o lugar da criança é nos orçamentos públicos, e que de nada vale o melhor dos discursos a favor das crianças e adolescentes, e no momento das leis orçamentárias. Os planos plurianuais, a lei de diretriz orçamentária do orçamento e da execução do orçamento, não tiveram os recursos necessários para a implementação dos direitos previstos para a infância e a juventude. Passei lá para a área de direitos humanos e tenho dito repetidamente, em todos os campos de atuação, que o lugar de direitos humanos é no orçamento público. Eu diria que o lugar do direito humano, alimentação adequada, é nos orçamentos públicos. Não adianta nós termos as melhores propostas e conseguirmos a formulação de uma política consequente para, se não se fizer a previsão dos orçamentos públicos. Na hora dos orçamentos públicos, os recursos foram destinados para, sei lá, atender, através de licitações fraudulentas, os financiadores das campanhas, do chefe do executivo, dos parlamentares, etc. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer aqui é que nós precisamos aprender a acompanhar os orçamentos públicos, a elaboração das leis orçamentárias, exigindo que essas promessas de cidadania, já contempladas no ordenamento jurídico, surjam lá, sejam identificadas com a destinação dos recursos necessários para a implementação das políticas que foram traçadas. Então, acho que essa é a primeira observação. Aqui, infelizmente, eu tenho que abrir um parênteses sobre dois pontos que me angustiam. Um que já é mais antigo e outro que é mais recente. O mais antigo é de que o Brasil, no orçamento da União, 45% do orçamento é destinado a pagamento do orçamento da dívida pública. O pessoal fica falando aí de ajuste fiscal, da PEC 241, mas ninguém, ao debate dos presidentes, os candidatos da presidência, ninguém fala sobre isso. 45% do orçamento é destinado. Bom, o que é mais grave nisso? Que há uma disposição, há uma regra nas disposições transitórias da Constituição que determinava a realização da auditoria dessa dívida, que até hoje não foi feita. e que foi realizada já uma, na Câmara dos Deputados, uma CPI, e a CPI, embora não tenha feito, não tenha aprofundado a avaliação acerca da dívida, essa CPI já identificou inúmeras as ilegalidades na dívida, dentre elas o chamado anatocismo, que é a cobrança de juros sobre juros, em que há uma súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que isso é ilegal. Dentre elas o fato de que, durante o período da ditadura militar, do decantado desenvolvimento brasileiro, dos delfins netos da vida, que, enfim, dizia que primeiro tinha que fazer o bolo para depois dividir, e nunca dividiram, e o Brasil sempre tem sido citado pelo Banco Mundial como um dos campeões mundiais da desigualdade social, mas, durante o período da ditadura militar, houve um aumento de mil por cento da nossa dívida, sem autorização no Congresso Nacional. E a Constituição, à época, já previa a obrigatoriedade de consultar o Congresso Nacional para que houvesse, então, a contração dessa dívida. Entre outras irregularidades em relação aos juros, enfim, Dez minutos. Então, eu gostaria de destacar este fato. Felizmente, agora, o senador Álvaro Dias, lá do Paraná, fez uma solicitação ao Tribunal de Contas da União, que fizesse, então, a verificação da dívida. É fundamental, quase metade do orçamento é para isso, se há suspeita, independente da existência, ilegítima a gente sabe que é, mas, independente de quanto ela é ilegal, que se realize a auditoria. Eu fui participar, acho que esse fato é interessante daquele, de um evento com Sardenberg. E ele falando da dívida pública, do ajuste fiscal, todo um discurso. Eu, na plateia, ali foi a possibilidade de manifestação, e, enfim, tinha que ser uma coisa muito rápida. Eu perguntei para ele o que ele achava de cumprir o comando constitucional da realização da auditoria da dívida. Daí ele se surpreendeu com a pergunta. Não, acho que isso não é uma boa ideia. Eu disse, desculpe, mas não se trata de achar que é uma boa ideia. Eu disse, eu tenho que cumprir um comando. Não, mas a dívida está muito clara. Você tem acesso. Mas se está tão clara, então está tão fácil de fazer auditoria. Enfim, é um tema em tocar. É bom o registro, que a Ordem dos Advogados do Brasil já ingressou com uma ADPF, que é a significação de descumprimento de preceito constitucional, exatamente para que haja o cumprimento disso. Eu acho que esse é um ponto importante. Toda vez que nós falarmos em políticas públicas, implementação de políticas públicas, eu acho que a gente tem que trazer esse tema à tona. E o outro ponto, que é a PEC 241. Fora a PEC 241. Não é possível. É de uma cretinice extraordinária se apresentar uma proposta de congelamento por 20 anos de investimento nas políticas públicas. Se nós estivéssemos lá na Suíça, talvez na Suécia, onde o Estado cumprisse com o seu papel institucional e indelegável de asseguramento de direitos, de promoção social, tudo bem. O recurso que é repassado já é suficiente. Atende às necessidades da implementação das políticas públicas. Tudo bem. Agora, na realidade brasileira, dizer que vai se congelar por 20 anos e fazer a reajuste apenas pelo índice inflacionário, isso é um assinte. Agora, esses de outubro, nós estamos no outubro rosa, eu vi lá as reportagens na televisão. As mulheres foram nos hospitais para fazer os exames, as mamografias, mamografias. Não tinha. Não tinha aparelho, o aparelho não funcionava. Isso é o exemplo agora, desse momento. Imagina como é que está o sistema de saúde, imagina o quanto que há que se fazer em relação ao sistema... O que há que se fazer em relação à educação infantil? Eu quero conhecer um município do Brasil que atenda, assegure as crianças de zero a três anos, como está previsto na Constituição, o direito de ter acesso à creche. em todos, em todos. Eu falo com a maior segurança, não tem nenhum município no Brasil que tenha universalizado o direito de creche. Precisa mais investimento para isso. E a creche numa realidade, como o exemplo que eu acabei dando lá de Tunas do Paraná, não é só a creche enquanto necessário, o espaço das janelas de oportunidade, num momento importante do desenvolvimento da criança, onde ele vai introjetar valores éticos, sociais, enfim. Mas aqui no Brasil, a creche como espaço de nutrição, de atendimento à saúde dessas crianças. Não existe recurso. Tudo bem, vamos congelar assim. É uma boa proposta. Se não tem o serviço público, não atende, e congela desse jeito, para daqui a 20 anos nós vamos examinar, ver quantas crianças já morreram, ver quantas pessoas morreram nas vilas do SUS. Então, nesse contexto, a gente fica indignado. Eu acho que é nutrir o sentimento de indignação e tentar, da forma que for possível, interferir para que isso não se transforme em regra constitucional. Eu acho que é um dever de todos que, enfim, nutre o mínimo de solidariedade em relação aos que convivem na mesma sociedade. Um outro ponto, quando for cinco minutos, você me avisa outra vez. Um outro ponto que eu vou pular uns aqui, porque eu acho que não vai dar tempo para falar, mas um outro ponto que eu gostaria também, e tem uma certa ligação com o que eu estou falando, do orçamento, é a existência dos conselhos. Em relação aos conselhos de segurança alimentar e nutrição, eu quero fazer uma crítica. Bom, quando você fala em conselho em relação a políticas públicas, você se remete lá ao artigo 64, esse é o segundo da Constituição Federal, que prevê a participação da população através das suas entidades representativas, na formulação das políticas públicas e no controle das ações governamentais em todos os leis. O que quer dizer isso? Isso é uma tradução de um outro comando constitucional que está no artigo 1º, no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que estabeleceu pela primeira vez que, concomitantemente, a democracia representativa, o poder se exerce através da democracia participativa. Todo poder é hermana do povo, que o exercerá através dos seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Dentre as várias fórmulas para exercício direto do poder ou para participação da sociedade ou da sociedade civil organizada na formulação de políticas públicas, no exercício do poder, portanto, estão a criação dos conselhos. Agora, é da essência que esses conselhos, portanto, para cumprir essa finalidade de democracia participativa, que tem um caráter deliberativo. Não adianta ter um conselho para ficar dando palpite e que acaba dentro da escrivaninha de um burocrata qualquer. Enfim, das experiências da realidade brasileira, eu não tenho dúvida em dizer, o que mais avançou foi o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde há decisões, inclusive, dos tribunais superiores, no sentido de que a política deliberada pelos conselhos dos direitos vincula o administrador, que ele é obrigado a canalizar os recursos necessários para implementar os programas e ações que foram definidos pelos conselhos dos direitos. O que a gente almeja é que todos os conselhos possam funcionar dessa maneira, inclusive o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. E aqui eu faço uma outra crítica, porque ela é originária de uma impressão falsa que fica acerca, enfim, do funcionamento desse conselho, que é o fato de ter uma participação maior da sociedade civil organizada. Aonde isto ocorre? O poder público simplesmente não dá bola nenhuma. Agora mesmo nós participamos da discussão para a criação do Conselho de Promoção de Igualdade Racial. O pessoal veio com essa proposta. Você vai defender uma proposta que não deve ter maioria representante da sociedade civil. No começo até dá uma impressão que você está ali fazendo, cumprindo o papel de defesa do Estado, qualquer coisa assim. Foi uma discussão bem interessante. Mas, ao final, é óbvio. Os conselhos têm que ter composição paritária. Representantes de órgãos públicos é igual ao número representante de entidades da sociedade civil organizada, escolhida em processo de assembleia própria, enfim. Quando você aumenta o número dos representantes da sociedade civil, e essa experiência de outros conselhos com essa característica, o poder público acha que é um conselho consultivo, é meramente consultivo, são lá o pessoal da sociedade, da sociedade civil organizada, dando palpites para o administrador. Então, eu acho que a gente deveria rever esta, buscar o caráter deliberativo, vinculante, fazendo com que as deliberações vinculham o administrador e, para isso, ter esse caráter. Bom, eu tinha feito... É claro que, nesse contexto, por onde nós vamos começar, é pelas populações vulneráveis. Aliás, as duas exposições, quero cumprimentar publicamente, foram muito enriquecedoras, foram brilhantes. E o que eu estou falando já foi, de alguma forma, dito ali. Eu tenho que começar com as populações vulneráveis. São oito milhões. Saímos do mapa da fome, mas são oito milhões de brasileiros em segurança alimentar. Acho que é um nome meio... Enfim. É um jeito de passar fome, em situação de indigência. Então, tem muito, muito, muito que se fazer. E nós temos que começar assim, como foi dito, pelo real, nós temos as comunidades indígenas, temos os quilombolas, temos a população de rua, que compõem o sistema penitenciário. Enfim, tem milhões e milhões de pessoas que precisam de uma resposta imediata sobre isso. Deixar o registro sobre essa intervenção urgente, imediata. São pessoas que estão morrendo de fome, são crianças que estão morrendo de fome. Então, nós avançamos, sem dúvida, saímos de 26 milhões, e passamos para oito milhões. Foi um avanço extraordinário, mas precisamos continuar nessa caminhada se a PEC 241 deixar. A outra observação que também foi feita, e isso se insere na questão das creches e do ensino fundamental e tal, é a merenda escolar. Especial atenção... Eu trabalhei muitos anos na promotoria de justiça junto a então vara de menores infratores. E o número era... Eu ajudei a fazer essa mobilização nacional para mudar a lei, porque o Código de Menores não previa os direitos da população infantil juvenil. E a nossa luta foi para que houvesse um estatuto que indicasse que indicasse os direitos fundamentais da infância e da juventude. Terminou meu tempo. Então, é só dizer da importância da merenda escolar. Eu estava concluindo. E os adolescentes autores de atos infracionais, a grande maioria deles, com lesões cerebrais irreversíveis decorrentes da subnutrição. Era um menino que estava preso, apreendido lá pela prática de um ato infracional, e você ia conversar com ele, a idade mental dele era um... E, vinculada a essa questão da merenda escolar, o desenvolvimento da agricultura familiar, os assentamentos necessários da reforma agrária para aqueles que hoje estão acampados, aguardando que a União cumpra com o seu papel de realização da reforma agrária, e ampliação. Lá no Paraná, nós alteramos a lei, eu estou cobrando isso agora do governo, a perspectiva de que hoje 30% da merenda escolar oriunda da agricultura familiar, mas há uma lei que prevê progressivamente a ampliação da merenda escolar até chegar aos 100%, e nós estamos lá brigando. Enfim, acho que eu trouxe alguns elementos para ajudar no debate. E eu quero dizer que eu vim para cá com esse sentimento pela excelência que é a Unicamp, como a manifestação da Unicamp reflete no Brasil todo. Puxa, mas é dito pelo professor da Unicamp, a gente tem aquela. A ideia de que todos nós e vocês da Unicamp, todos, a partir de discussão desse tema e de posições, de intervenções positivas, que cada um de nós, de nós todos, possamos nos transformar em instrumentos à disposição da nação brasileira para que, o quanto antes, se alcance aquilo que é indicado como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, através da erradicação da pobreza e da superação das desigualdades sociais, se possa ver construído, então, uma sociedade livre, justa e solidária. Obrigado pela atenção. Obrigado.